Preocupação também no sul do estado, a taxa de ocupação total dos leitos de UTI na região é de 80%, sendo 24% por Covid-19. Em Criciúma, o Hospital Regional de São José, o Hospital Regional São José, lá em Criciúma, já está com ocupação máxima. Dez novos leitos estão praticamente prontos, mas o hospital está enfrentando problemas para habilitar estes leitos por lá. Os respiradores já estão disponíveis e os monitores devem chegar ainda nesta semana para o Hospital São José de Criciúma, mas a habilitação por parte do Ministério da Saúde ainda não saiu.